Carlinhos, sobre a questão da verba que você conseguiu através da deputada Gleice Elias para os SFs. Então, a verba através da deputada Gleice Elias é uma verba de 100 mil reais. Isso vai ser muito bom para a população lá do bairro do Porto, o SF de lá. É para melhoria, né gente? Para melhoria da saúde através da Gleice Elias. Então a gente está, através dessa demanda, trazendo para o PSF lá do bairro do Porto.